Oi, posso te fazer uma pergunta? Você usa o ferro de passar direitinho? Bom, a primeira regra para não passar perrengue com esse eletrodoméstico é simples. Na hora de usá-lo, acumule o máximo de peças de roupa e escolha um dia da semana para a atividade. Assim, você economiza tempo e, o mais importante, consome energia elétrica de forma consciente. No dia escolhido, organize as roupas de acordo com o tipo de tecido. Fácil! Comece pelas mais grossas, que precisam de uma temperatura mais alta para ficarem passadinhas. Quando restarem só as de tecido mais fino ou aquelas delicadas, desligue o ferro e aproveite o calor para terminar o serviço. Dica boa essa, hein? Agora, se precisar fazer uma pausa, lembre-se de desligar o aparelho, tá bom? Tchau! Tchau!